Olá, sou a Jenny Fermentes, faço parte do Núcleo de Direção da Dentro de Nós, Cé de Dança, e hoje eu venho aqui representar todos nós. A gente está fazendo parte da programação da Fábrica de Cultura do Capão Redondo, com o trabalho Oito Territórios. Ele fala um pouco da nossa trajetória, de quem somos, do que compõe a gente, e é isso, eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem a programação e sigam a gente nas redes sociais. Oito Territórios 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 Oito Territórios